Oi pessoal, tudo bem? Como estão as coisas aí com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Pois bem, como vocês já viram aí pelo título, tô querendo reformar um cantinho aqui na minha casa. É, na verdade, um quarto da minha casa que eu tô querendo transformar. Ainda não sei o que vou fazer, só sei que quero fazer um quarto de brinquedo para a Júlia. Não sei como. Inclusive, estou gravando até de celular, porque vim aqui na Etna dar uma olhada nas coisas, ver se eu posso adaptar, enfim, ter algumas ideias, me inspirar um pouco. E tô gravando no celular porque a minha câmera ainda está em repouso, não está funcionando. A câmera que eu uso para gravar vlogs. E a outra câmera que eu tenho é uma câmera muito grande. Infelizmente, as pessoas, quando a gente chega com uma câmera muito grande, elas acham ruim. Então, tô gravando com o celular mesmo. Então, quando eu estiver na minha casa, eu vou gravar com a câmera. Mas aqui na loja eu vou ter que gravar com o celular, peço desculpas. Por isso, estou tentando recuperar a minha câmera ainda. Mas enfim, né? Vamos lá, então. Eu quero muito, gente, fazer um quartinho para... Opa, vou tirar a chave aqui. Quero muito fazer um quartinho de brinquedo para a Júlia. Porque lá em casa, a gente tem um quarto de hóspedes que ele é meio inutilizado. E eu tô querendo aproveitar o espaço que eu tenho e usar ele de uma forma mais efetiva. E aí, seria como? Seria desmontar o quarto de hóspedes e fazer um quarto de brinquedo. Mas eu quero colocar alguns móveis lá, fazer uma sala de televisão. Enfim, o Lucas não sabe disso. Ele só sabe que eu quero tirar as coisas de lá e fazer um quarto de brinquedo. Ele não sabe que eu quero fazer uma sala de televisão. Mas eu acho que ele vai ficar sabendo depois que ele assistir esse vídeo. Ai, gente, olha esse suplá, que coisa mais linda. Nossa, achei maravilhoso. Olha isso. Vamos ver o preço. Não tô conseguindo ver o preço, não. Não tô conseguindo ver o preço. Eu não gosto quando eu vou em loja e não consigo ver o preço das coisas. Eu fico meio incomodado. Mas eu achei bacana porque, olha aqui, posição dos itens certinha aqui, suplá com o prato raso e o prato de sopa. O prato de sopa tem que sempre estar com o prato raso acompanhando, tá, gente? Porque senão, olha, você queima a mão, entendeu? Na hora que você vai servir a sopa pra alguém. Então, e o outro motivo também é porque se você serve o prato de sopa assim, pode ser que o seu dedo entre em contato com a sopa. E aí, não tem uma asepsia adequada. Então, é por isso, pra quem fica na dúvida. Ah, eu também tô doida pra fazer uma decoração no meu móvel da sala. Gostei desse vaso, hein? Deixa eu ver o preço. Eu não tenho preço. Não tô gostando desse negócio que não tem preço, não. Olha esse móvelzinho pra eu colocar no meu quarto de brinquedo. Ia ficar bom, hein? Mas o móvel é R$ 1.400. R$ 1.200. Mas achei legal. Achei bem interessante isso. E eu achei esse sofá super legal pra fazer uma sala de televisão, olha. Daria pra comprar até o rack. E, tipo assim, vamos embalar, levar pra casa a sala de televisão. E esse sofá tá R$ 3.000. Na verdade, entregar tá esse preço aqui. Ele só não é muito confortável. Mas daria, tipo, pra ver televisão em casa, sabe? Porque eu sei que muitas mamães não vão concordar com o que eu vou falar aqui. Mas às vezes a gente fica com a Julinha e às vezes a gente deixa a televisão ligada. Não em programas infantis, mas em programas adultos, sabe? Tipo... Às vezes quando tem mais gente em casa e tudo mais, então a gente acaba deixando. Não vou mentir, não é sempre. Não gosto de deixar sempre. Mas às vezes final de semana, uma vez ou outra, eu deixo. Sabe? E eu gostei muito dessa persiana de madeira aqui. O projeto inicial do meu apartamento tem essa persiana de madeira. E eu adoro também essas mandalas aqui. Eu acho super bonita pra decorar o buffet. Eu tô deita pra mudar a decoração do meu aparador lá da minha casa, porque tá horrível. Horrível mesmo. E aí E aí Vocês sabem que eu não resisto Vim aqui ver as coisas de mesa posta também Pra ver o que tem aqui E eu achei muito linda essa linha Tipo que De cerâmica Assim, rústica, que tá super linda Olha, tem vários modelos de prato Tipo, até pra servir Pra receber os amigos Preço tá em torno de 35, 49 Depende do modelo Tem azul também que eu acho bem bonito Acho que eu até gosto mais do azul do que do vermelho Achei esse tom de azul muito bonito E tem também Esses outros modelinhos aqui Então até retorno aqui Nossa, olha aí Esse aparelho de jantar de limão siciliano Que maravilhoso 500 reais Não sei pra quantas peças Não tô conseguindo ver aqui 20 peças Então é pra 4 pessoas Não é tão baratinho Mas eu achei o trabalho bem bonito, viu? Achei bem diferente esse modelo aqui Aqui na Etna sempre tem, né? Eu acho Umas louças diferentes Agora eu tô entrando aqui na seção de casa Vou dar uma olhada rápida Porque nem tô podendo comprar muita coisa, sabe? Mas olha, tem uns faqueiros aqui Ó, um faqueiro dourado Da Wolf, né? Então, com certeza O preço condiz a qualidade Tem dessa marca Lins também Esse outro aqui É Eminence Então é que isso é tudo faqueiro melhor, né? Por isso que o preço Condiz a qualidade do produto Mas aqui sempre tem outros modelinhos De faqueiro Faqueiros Isso aqui, eles falam que é de massa Quer ver? Deixa eu ver Não sei Se ele tá falando que é de massa, não Mas geralmente Quando vem um faqueiro Com uma colher e um garfo Eles falam que é de massa Mas na verdade A gente, pra comer massa, né? Espaguete A gente usa só o garfo mesmo Aqui tem outras marcas Que é a metade do preço, né? Eu não conheço essa marca Edmar Às vezes pode ser que seja bom Quem conhecer Comenta aqui Pra ajudar o pessoal E aqui, olha Tá com várias bandejas Olha essa que linda pra servir Gostei Sessenta e nove Achei bem bonita Talheres também diferentes Transparentes Modelo pretinho Olha Tem bastante coisa Aqui Aqui já entra mais Essa parte de Eletro De cozinha, né? Outra coisa Que eu também tô super querendo mudar Na minha casa São as almofadas Estava pensando em colocar Umas coisas com toque azul Me desprendi um pouco do vermelho Porque eu gostava muito De coisa vermelha Estão querendo colocar Algumas coisas no azul Até pra misturar com cinza Que eu acho que fica super bonito E olha R$25 A capa de almofada Eu quero comprar Umas almofadas grandes Acho que esse daqui É até grande Ah, tá Mas esse já é R$89 Olha que lindo esse Achei bem bacana Aí pode misturar Com esse outro aqui E misturar com as que eu já tenho Deixa eu pendurar aqui Né? Acho que Vai ficar bonito O que vocês acham? O que vocês acham de adicionar Uma coisa azul na minha casa? Olha que bonitas opções Tô gostando Olha que lindo que ficou Essa combinação Desses três vasos aqui Nossa Achei que ficou muito bonito Vocês gostaram? Coloca aqui nos comentários O que você achou Confesso que estou até tentada em levar Cada um tem um valor Mas é em torno de cento e poucos Cada um Cheguei em casa, gente E a qualidade do vídeo melhora Assim Absurdamente, né? E a ideia que eu tenho pra você Que eu quero conversar com você Se eu quero fazer aqui na minha casa É a seguinte Eu quero mudar aquele móvel ali do fundo Fazer uma decoração E a ideia de incluir as coisas azuis É devido ao quadro do Melo Basso Que é uma foto Eu queria colocar umas coisas azuis ali embaixo Pra lembrar Só que eu também acho que coisa dourada Também ia ficar muito, muito bonito Então surge sempre essa dúvida E aqui Colocar umas almofadas douradas Nessa parede Eu queria colocar mais um quadro Alguma coisa que eu acho que ia ficar muito mais bonito Então essas são as minhas ideias aqui pra minha casa E o que que eu quero fazer Aqui na sala Deixa eu até voltar pra cá Pra mostrar pra vocês É, como vocês podem ver Tem um tanto de brinquedo Da Júlia Que fica aqui e tudo Eu sei que casa com criança Muito mais difícil de arrumar Tem toda essa questão dos brinquedos da criança E eu não me importo em relação a isso Porém Eu penso muito Que eu tenho um quarto aqui na minha casa Que eu uso muito pouco Que é esse quarto de hóspedes Inclusive tá com algumas coisas aqui da viagem Que a gente tava desfazendo malas E é um quarto que a gente não usa Assim, acaba virando um quarto onde A gente deixa a cadeirinha da Júlia Carrinho Coisa importante mesmo Não fica aqui nesse quarto, sabe? Então E eu não recebo muitos hóspedes Na verdade Minha mãe dormiu nesse quarto Umas três vezes Quando a Júlia nasceu Uma amiga usou Por um dia assim Mais ou menos Nossa, pera Tem que trocar a mão Porque essa câmera é pesada Gente, esqueci do tanto Que essa câmera é pesada Tem que me reacostumar com essa câmera A imagem dela é muito, muito boa Inclusive melhor Do que a câmera que eu tenho de vlog Mas ela é pesada E eu tô fraquinha Confesso pra vocês Só que tá, tipo assim Inutilizado esse quarto, sabe? Então tava pensando em tirar tudo Deixar um espaço pra Júlia brincar E talvez, na minha cabeça Colocar um sofá aqui Com uma TV aqui, né? Como eu falei A gente não fica Tenta ao máximo Não deixar a Júlia Sobre o efeito de telas e tudo Mas às vezes A gente quer ver Às vezes um vídeo no YouTube Enquanto ela brinca Quer às vezes também Ver um documentário Enfim Fazer qualquer coisa, sabe? Eu gosto de assistir Big Brother Então às vezes eu coloco E ela nem presta atenção Quando a televisão Tem assuntos relacionados A conteúdo assim Mais adulto, sabe? E quando ela começar A entender também Eu pretendo não deixar Ela nunca Sobre conteúdos adultos Mas enfim O foco não é esse Acho que vocês estão entendendo Mais ou menos Qual que é a minha ideia A minha ideia é qual? É deixar a televisão ali Para quando a gente quiser Entendeu? E aí Modificar aqui E tudo mais Quem que tá andando? Vem cá na mamãe Vem Vem Mamãe tem que ir E sair Ai Quem que tá? É? De quem que é esse? Da mamãe Da mamãe? Dá oi pro pessoal Dá tchau A gente sempre dá tchau Pro pessoal Não dá? Manda beijo pro pessoal É, tá mandando beijo? Manda beijo Mamãe Mamãe Dando beijo pro pessoal Manda? Não quer mandar? Então dá tchau Fala tchau pessoal Se inscrevam no canal da mamãe Beijo Júlia Júlia E aí Tchau